Retomar para deliberar o último item da pauta, nossa 36ª reunião pública ordinária. O secretário chama o próximo item, por favor. Item de número 2, processo 48.500.0027.07.2017.01. Trata-se do reajuste tarifário no Norte de 2017 da Companhia Energética de Alagoas, CEAL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2017, relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A CEAL é prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,1 bilhão de unidades de consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 1,4 bilhões. Em 26 de julho de 2016, foi publicada a portaria MME 388, dispondo sobre os termos e as condições para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Por sua vez, em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria MME 424, a qual designou a CEAL como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos e condições estabelecidas na portaria 388, até a assunção de novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorreu primeiro. Em 6 de junho de 2017, foi aberta a audiência pública 032, com o objetivo de obter subsídios para a definição de parâmetros regulatórios para o processo tarifário das atribuidoras designadas, bem como de limites para os indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC. Em 1 de setembro de 2017, foi publicada a portaria 346, que altera a portaria 388, e prevê que, no processo tarifário do ano 2017, a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico das concessões a serem licitadas nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Em 12 de setembro de 2017, a diretora ANEL decidiu abrir a nova fase da audiência pública, a de número 32, por intercâmbio documental no período de 13 a 25 de setembro de 2017, com vistos a acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de flexibilidade dos parâmetros de custos operacionais, de redução dos empréstimos do Fundo de Reserva Global de Reversão e a alteração da estrutura tarifária das atribuidoras designadas. Nesta mesma reunião, a diretoria autorizou, excepcionalmente, a aplicação das metodologias e dos critérios submetidos à nova fase da audiência pública 32, nos processos tarifários das atribuidoras designadas, que ocorrerem até a aprovação da nova norma. A SGT, pela nota técnica 287, em 20 de setembro de 2017, consolidou o cálculo do reajuste de 2017 da SEAL e, no dia 19 de setembro de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da SEAL, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução 652, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 2.10.2 de Projeto, é o relatório. A Procurador de Atom Investor, o efeito média a ser percebido pelos consumidores da SEAL representa uma média de 21,60%, sendo 23,33% para os consumidores em alta tensão e 20,76% para os consumidores em baixa tensão. Quando observamos o gráfico 1, esse gráfico estabelece os principais itens que levaram a esse efeito média a ser percebido pelos consumidores, do qual nós destacamos os encargos setoriais, que teve uma redução de menos 2,03%, o custo da transmissão, que teve um aumento de 5,60%, o custo com aquisição de energia, 2,78%, receitas e recuperados, 1,27%, a distribuição representa 4,03% e o componente financeiro de 1,03%, e quando nós consideramos a retirada dos efeitos anteriores, leva a um patamar de 8,92%. Todos esses itens ponderados levam a um efeito média a ser percebido pelos consumidores da ordem de 21,60%. Na tabela 2, nós temos os itens que levaram a esse efeito média a ser percebido pelos consumidores. Primeiro, a parcela A. A parcela A, que consiste em cargo, transmissão e energia, temos uma variação de 10,81%, e isso tem uma participação de 7,62% no RTA. O custo da transmissão teve uma variação significativa de 193,77%, sendo 5,6% a participação no reajuste. A parcela B, uma variação de 13,67%, com a contribuição de 4,03%. Portanto, o IRT, considerando o valor referente a 2016, houve uma participação no reajuste de 11,65%. E a retirada dos componentes financeiros do processo atual, corresponde, o efeito do componente financeiro no processo atual, corresponde a 1,03%. E com o efeito da retirada dos componentes financeiros de 8,92%, levou aquele valor efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,60%. Quando nós consideramos a composição da receita da distribuidora com tributo e sem tributo, eu vou analisar com tributo, nós temos um custo da energia da ordem de 36,2%, o custo da transmissão de 5,7%, encargos setoriais de 9,5%, receitas recuperadas de 0,9%, tributos de 25,4% e o custo da disposição de 22,4%. A tabela 4 apresenta os componentes financeiros, que dá um total de R$ 14.360.240,72, que corresponde a ter uma participação de 1,03%. Quando nós analisamos o impacto do reajuste a ser deliberado no valor da tarifa B1 do consumidor residencial, nós temos um patamar anterior de R$ 4,334, que passa para R$ 516,2 por megawatt hora. O valor da subvenção da CDE a ser considerado para a CEAL, o valor esse a ser repassado pela CCE, corresponde a R$ 4.715.070,83. Portanto, diante do exposto que consta no processo R$ 48.500.002707, barra 2017, dígito 1, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEAL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,60%, sendo 23,33% para os consumidores em alta tensão e 21% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores do órgão da CEAL. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como de mais instalações DIT. Aprovar os valores da previsão anual de encargos de serviço do sistema ISS e encargo de energia de reserva. E homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CEAL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e, finalmente, diferiu no valor de R$ 68.220.642,59 e R$ 45.341.719,59 mediante tratamento como componente financeiro, os quais deverão ser considerados nos processos tarifários seguintes, atualizados pela taxa de SELIC, é o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela emissão de resolução homologatória no sentido de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEAL, Companhia Energética de Alagoas, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,60%, sendo de 23,33% para os consumidores conectados em alta tensão e 20,76% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia aplicável aos consumidores do ar da CEAL, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITES de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela CCE, a CEAL, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária e diferir os valores referentes aos itens financeiros, no valor de pouco mais de R$ 68 milhões e R$ 45 milhões. Esse era o último item, então, da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos.